Olha pra ele, encara a marcação, já tá dentro da área, dominou, caiu e o árbitro marca o pênalti! É! Pênalti que favorece o Atlético! Aos nove minutos desse primeiro tempo, Daniel Carvalho pediu pra bater, hein? Falou com o André, ele pediu pra bater, o Mancini reclama, os dois estão na disputa! Há uma discussão ali pra ver quem vai bater, o Mancini reclamou com o Daniel Carvalho, olha! Houve uma discussão ali pra ver quem vai cobrar o pênalti, estamos revendo o lance, Mariano junto com ele? E aí, André Lofredo? Foi pênalti, o Mariano coloca a perna direita entre as duas pernas do Bernard, e impede que o atacante do Atlético faça continuidade da jogada. Muito difícil, hein, pro Jean-Pierre, acabou de ter um lance polêmico na área do Fluminense, olha lá, lance claríssimo, né? E agora, outro lance discutível, né? Claro, pro torcedor do Fluminense, a torcida faz pressão em cima do árbitro, mas na minha opinião, ele tomou bem suas duas primeiras decisões. Daniel Carvalho vai pra cobrança, o Atlético pode sair na frente aqui no Engenhão. Vai autorizar o Jean-Pierre Gonçalves Lima. O Leandro José ficou dentro da área ali, né? Daniel Carvalho vai lá de novo, dá uma ajeitadinha na bola. O Atlético pode sair na frente logo no início do jogo. Agora sim, tomou posição, ele discutiu com o Mancini, queria cobrar, chamou a responsabilidade, Daniel Carvalho. Vai ele pra cobrança, agora sim autorizado. Daniel Carvalho, pé esquerdo, bateu. Gol! É do Atlético! Daniel Carvalho cobrando o pênalti. Aos 10 minutos, primeiro tempo do jogo, o Galo sai na frente, 1 para o Atlético, 0 para o Fluminense. Bateu bonito no cantinho esquerdo, olha que o Diego Cavalieri pulou no canto certo e não pegou, hein? O Fluminense tem pressa, o Fluminense vai perdendo por 1 a 0. Jogando em casa, olha o Martinucci no cruzamento, bola sobrou, Rafael Sobs, pé direito, bola explode no Mancini. Explodiu no André, acabou saindo, é esse canteio, mais um para o Fluminense agora pelo lado direito. Rafael Sobs, pegou a sobra, na pera direita, preparou o cruzamento, bola vem quase na direção do gol e acaba saindo. E aí o Rodrigo perdeu mais uma, Lanzini vai cercando, Rafael Sobs pegou, tenta disparar para o gol, bateu o pé esquerdo. Bola vai para fora, Brasileirão 2011, torça aqui. Passe na frente para o Mariano, lance é bom na linha de fundo, preparou o cruzamento, rolou para trás, olha a chance, Lanzini arrumou o cruzamento, bola passa pelo Rafael Sobs. Sobs, Fluminense teve a oportunidade, tem a impressão que o Rafael Sobs, ele não esperava a falha do zagueiro, olha a repetição do lance. Boa jogada do Lanzini, é, e aí passou, quase, quase ele teve a chance de finalizar, hein. O Lanzini entrou na área como quis, até porque ali se fosse derrubado, se ele ia o Carvalho para a cobrança, levanta na grande área, Diego Cavalieri saiu de soco, tirou. Olha a sobra, ainda é do Atlético, Bernard, na entrada da grande área, tenta prender bola, agora no campo de ataque, Dariel Cavalho, cruzamento, toque de cabeça, gol! É do Atlético! André, com a número 90, depois de 12 jogos sem marcar o campeonato. Desencanta o André, toca para o fundo no gol, no canto esquerdo, aos 45 minutos, primeiro tempo de jogo, André faz o segundo, 2 para o Atlético, 0 para o Fluminense. Olha o Daniel Carvalho, teve uma participação importante no primeiro tempo, Daniel Carvalho fazendo o gol, dando o passo para o segundo. Olha o Bernard, passou bonito o Bernard, olha o cruzamento, a chance do gol. Márcio Rosário tirou de cabeça! Bola voltou, Daniel Carvalho foi lá, brigou pela posse de bola, acabou saindo o lateral, favorece o Fluminense. Olha o André, pé direito, bateu o Diego Cavalieri, soltou, voltou a defender. Vamos lá para a cobrança de falta, favorece o Atlético, vem levantamento na grande área, toca de cabeça, Diego Cavalieri! Faz a defesa importante, toca de cabeça do Richarlison. Olha a chegada do Richarlison pela esquerda, preparou o cruzamento, bola vai direto para o gol, bate na trave! Bateu no travessão e saiu quase, quase! Olha a repetição do lance, ele queria um cruzamento, só que a bola pegou um efeito esquisito. Olha como toca de leve no travessão e acaba saindo. Corre todo o Atlético nesse finalzinho, Leandro Eusébio, falta que favorece o Fluminense. E o Leandro Eusébio acaba de levar... Tem que expulsar, já tem. Já tem amarelo e vai ser expulso o Leandro Eusébio, tá expulso o Leandro Eusébio! É um time descontrolado, Fluminense, desde o início da partida foi. Agora o jogador é expulso quando o árbitro marca a falta para ele, porque intimidou o adversário que fez a falta. Olha, o adversário fazer a falta, e até foi uma falta normal, né? Olha, não impede o prosseguimento da jogada. Falta. Toca de cabeça do Edinho, Mariano, de primeira para o Souza, pelo meio. Toca e toca, bonito, achando espaço, Rafael Sobe! Uma pancada de pé direito, levando perigo para o gol do Renan Ribeiro. Olha a repetição, que bomba do Rafael Sobe! Brasileirão 2011, toça aqui! E aí E aí E aí